A situação ficou tensa durante a chuva da tarde desta segunda-feira na capital. O temporal provocou vários prejuízos aos moradores do bairro Candelária 1, onde 13 casas ficaram destelhadas. Sete famílias precisaram ser removidas do local. Quem viveu a situação não esquece, foram momentos de pavor. Quando eu vi, cara, assim, aqueles relâmpagos, aquele vento chegando, entendeu? Aquela coisa incrível, não esperava. E quando veio, foi o que aconteceu aí, cara. Esse fato inédito, sabe assim, de você... Chorei, cara, chorei. Segundo o coronel Pimentel, da Defesa Civil, as telhas não estavam amarradas na estrutura. E por isso, o desastre aconteceu. Pelo que consta, parece-me que não houve a amarração que deveria ser feita para a sustentação do telhado. Em função disso, nós vamos agora dar o apoio. Estão solicitando colchões, já estamos providenciando. E ver também as acomodações dessas famílias. Ele afirma ainda que a chuva pode ter sido um fator que influenciou no abalo da estrutura de um prédio, no bairro Nova Porto Velho. A escola Petrônio Barcelos em frente ficou interditada, assim como as casas ao lado. É visível a inclinação dos três andares. Os moradores evacuaram o prédio durante a madrugada. E agora aguardam a decisão do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Existe um risco de desabamento. Neste momento, estamos com a Defesa Civil do município, com engenheiros também da nossa Secretaria de Projetos Especiais, acompanhando para que seja realizado um laudo de vistoria técnica. Até porque existe o risco de desabamento.